Amigo do blog de Coenal, bom dia, boa tarde. Hoje é sábado 7 de maio de 2022, veja, eu tô passando aqui e mostrando aqui, ó, o buraco, entendeu? O buraco que é a prefeitura ou a Caen que vem tomar, aqui, ó, eu ia tomando um banho de fezes, meus amigos, eu ia tomando um banho de fezes, ia passando aqui e veio um carro, e é preciso, meu amigo, que a Caen, a Caen é a prefeitura, sei lá que for, com as providências. Nós estamos em Corraz Nova, uma cidade tão linda, que não pode estar no estado de abandono desse. O esgoto tá aqui, jorrando na via pública, é fezes, pura, eu ia tomando era um banho, e mostrando aí, e pedindo a Caen e a prefeitura de Coenal, uma providência, né? Aqui, ó, tá saindo dessa caixa de gordura aqui, ó, e descendo aqui na Cães do Danto aí, rua Avenida Cães do Danto, é preciso que venha e tomar as providências. Blog de Corraz Nova, pela rua de Corraz Nova.